Oi, eu sou Isabela Martim e nesse vídeo eu vou te dar uma ótima dica pra você organizar os seus sapatos. Tem pessoas que gostam muito de comprar roupas, outras gostam muito de comprar bolsas. Eu sou do time que ama sapatos, são as minhas preciosidades. Mas sapato não é uma coisa assim tão fácil de manter organizada. Principalmente no espaço que a gente tem aqui em casa. Se você tem um armário feito sob medida pra organizar os seus sapatos, então tenho certeza que você não tem nenhuma dificuldade. Mas se você, assim como eu, precisou arranjar um lugarzinho pra colocar os seus sapatos, então eu sei que você também tem dificuldade pra deixá-los bem organizados. Aqui em casa eu tenho dois armários em que antigamente eu usava pra guardar meus cadernos na época de escola. Mas como não preciso mais usar pra isso, eu acabei colocando os meus sapatos, porque eu tenho bastante e a minha coleção não para de aumentar. Mas ainda assim, mesmo sendo um armário que tem uma prateleira, tem uma divisória, ele não é tão prático, porque a quantidade de sapatos que eu tenho acabou ultrapassando o espaço que eu tinha. Foi então que eu tive uma ideia ao olhar o meu armário da cozinha, e aí eu tive uma ideia de algo que eu poderia usar também no meu armário de sapatos. No armário da minha cozinha eu tenho organizadores de armários, que parecem até uma mini mesinha, pra você colocar as coisas empilhadas de uma forma mais fácil e otimizar o espaço que você tem. Eu uso eles principalmente para os pratos e para as canecas. Foi então que naquele momento que eu olhei para esses organizadores, eu pensei, por que não colocar os meus sapatos? E aí pesquisando um pouco na internet, eu encontrei essa belezura no site da Pressolândia por apenas R$14,90. E aí eu resolvi comprar duas pra testar. Claro que antes de comprar, eu tirei a medida certinha pra saber se ia caber no meu armário, e coube como se tivesse sido feita sob medida para o meu armário. Foi então que depois de comprar dois desses, eu resolvi comprar mais dois, e aí coloquei todos os meus sapatos bem organizados, usando essa ferramenta muito fácil, que dá pra você colocar em todos os lugares. Dá pra você colocar até em cima da sua bancada, pra organizar coisa em cima, embaixo, dentro do seu armário, organizar roupa, organizar as coisas da cozinha mesmo, sapatos, produtos de limpeza, produtos de banheiro. Gente, isso daqui é fantástico. Todo mundo devia ter pelo menos um em casa. Então eu resolvi compartilhar essa dica pra vocês organizarem o sapato de vocês de uma forma muito fácil. Não sai cara, é bem mais barato do que você mandar fazer algo sob medida, ou comprar uma outra sapateira. E também você não vai precisar mandar um monte de sapato aí que você ama embora. Então eu achei uma ótima dica. Olha só como é que ficou organizado o meu armário. Aí estão todos os sapatos que eu tenho, com exceção dos meus saltos e também das minhas botas, que ficam em outro armário. Eu também tinha a questão de ter uma tomada junto com os meus sapatos, que sempre acabava ficando aí um monte de fio. Mas dessa forma ficou tudo bem organizado, ficou bem arrumado. E também tem aquela coisa, você não vai acabar estragando o seu sapato por deixar tudo amontoado um em cima do outro. Ele não vai ficar amassado, nem deformado. Então eu achei essa uma forma muito prática. Novamente, eu comprei na Pressoland e apaguei R$14,90 por cada um desse suporte, que quando eu cansar de usar pra sapato, eu posso usar pra outra coisa. E o que eu achei legal é que o material é bem resistente, como não vai ter contato com água, nada do tipo. Eu acredito que esse suporte vai durar muito tempo. O frete saiu de graça e eu recebi super rápido em casa. Esse suporte tem 33cm de comprimento e 18cm de profundidade. Então, antes de comprar, não esquece de medir aí o seu armário, o local onde você guarda os seus sapatos, pra ter certeza que vai caber. O link desse produto vai estar aqui embaixo na descrição e pode comprar porque você não vai se arrepender. É uma utilidade, é uma coisa incrível. Então esse foi o vídeo bem rapidinho, dando essa dica incrível pra você organizar os seus sapatos. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda e quinta. E eu também posto uns vídeos, assim, diferentes do que eu tô acostumada a postar aqui de segunda e quinta, que são vídeos de casos toda quarta-feira. Então, se você gosta dessas coisas, se inscreve aqui, porque toda quarta-feira tem um vídeo de caso. E também não se esqueçam de se inscrever nas minhas redes sociais, que vai estar aqui na tela. Até o próximo vídeo. Tchau!